A operação da Polícia Civil apreende arsenal de armas e munições em Morrinhos. A investigação foi iniciada após um atentado que teve como vítima um delegado da Polícia Civil. A operação Outrage foi desencadeada após um atentado que teve como vítima um delegado de polícia da cidade de Morrinhos. Vários disparos de arma foram efetuados no portão da casa do policial. Nós levantamos elementos probatórios que indicam a participação de membros de uma facção criminosa nesses crimes. E também no bus da investigação nós chegamos até dois irmãos que estavam vinculados a essas ameaças. Aprofundamos as investigações nesses dois irmãos e verificamos as suas participações nos crimes de comércio ilegal de arma de fogo. Nesta sexta-feira a Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados estão dois irmãos. Na residência deles foram apreendidas mais de 50 armas de fogo de diversos calibres. Entre elas fuzis e pistolas de uso restrito. Também houve apreensão de mais de mil munições e 15 celulares que eram utilizados para aplicar golpes e negociar armas e munições. A partir de agora nós vamos aprofundar a atuação desses dois irmãos não só nesses crimes, mas também deles e dos demais investigados no crime que era o objeto inicial, que é as ameaças e o atentado contra a autoridade policial. Então, vamos lá.